Dá licença. Na tarde. Comprei. O general não pode fugir. Tá a ver comigo, o soldado não respeita o chefe. Quer dizer, hoje que salvei, ele no mochico, caiu na emboscada, eu é que fugiu com o João Lourenço nas costas. Na altura, pode sentar, pode sentar. Tá a ver comigo, o soldado não respeita o chefe. Depois, epa, todo mundo, oh, uma tumba. O João Lourenço quando veio aqui, Luana, eu é que ele recebe. Em 82, ficou na minha casa, ficamos hospedados lá. Mesmo ele hoje tá aqui a se espalhar com a Ana Dias. Quem ele apresenta sou eu. Eu na altura namorava com uma prima da Ana Dias Lourenço. João Lourenço pra chamar a Ana Dias, não sabia subiar, eu é que subiava. Mesmo eu, ele só ficou com a Ana Dias, eu fiz bem as contas. Pai, ela já gosta do maço rio. Ficaram comigo não? Fica com o João. Só que hoje e agora... Gigi! Oh, vocês que todos me mostram? Como é? Oh, todos os miúdos vieram, pá. Ângela Bragaça. Minha lata de sardinha foi, mas eu tava ali com o chá. Eu lhe mandava comida ainda. Pai, pai, sempre a mesma coisa. Pai, eu já pedi... Você não pode se comportar assim, pai? Hã? Não, olha, eu tô muito triste com o João. Eu sou o João e a cunhada Ana. Mas por quê? Você disse que conhece bem... Não, você disse que conhece bem o camarada presidente. Não, eu não conheço bem. Eu tenho toda a trajetória nele. Tá luta aqui, ele nunca... Eu já disse que o pai é um bom historiador. É um historiador. Olha, João, quando eu recebi o meu cartão de antigo combatente, olha, tá vendo? Tá aqui, tá aqui. Documento. Eu, eu sou o herói. Tá aqui, pode ler. Tá aqui. Tá aqui o combatente. Tá aí. Mas combateção. O general não foi já tem. Combateção. Eu, olha, o João tá aqui. Você já não viu, o João é general, é general. Ele quando entra na tropa, eu é que lhe recebi. O pai é... Sim. Lembra da Batalha do Unto quando foi? Na altura. João. Na Batalha do Unto. Tá mais baixo. Ele quando entrou no Circa Lunga, eu é que lhe recebi. Eu é que o instrutor dele. O Manel Lomentá, que você vai te nomear, João me ligou, pediu conselho. Sim. Tava... Nesse dia estava na área. Eu... Tá aqui a mulher da Ana, João Lourenço. Naquele... Naquela carinha vermelha. Ele me pediu. Como é que foi já tentar fazer aqui? Eu disse nada. Vamos dar uma companhia no Circa. A Ana que eu vou pra tomada. Já fomos eu, o Mano João, o Mano Cunhado da Ana. A Cunhada da Ana sentou atrás. O pai foi também. O João Lourenço a conduzir. Eu ali mostrar o caminho. Porque ele esqueceu... Ele só conhece o Circa. Ele só conhece mais o Caminho de Caguaco. Daqui ele não conhece. Então não saiu. O carro pisa num buraco. O Ana Dias bate com a cabeça no Tejadinho. Ele disse. João, João, João. Esse buraco vai te puxar na relação. Então o João Lourenço parou o carro. Parou aí na Mutaba, nesse bairro. Então a Ana se entrou. Comprava uma garrafa d'água. Num biú do Mutaba passado. Ficou assim. Epa, foja-teiro. Tomar. Vamos casamento. Vai acabar nesse bairro. Se a guerra não te matou. Essa separação vai. Então ficou assim a me olhar. E disse. Preciso de um homem para o Ana. O Mano ele me manda mensagem voltar. E eu disse. Pra você que é homem, tá que maneiro. Já é homem. Eu e de medo. Aí. Agora. Mas o pai disse. Aquele dia que conhece. A trajetória. Do João. João Lourenço. Sim. Onde nasceu. Sim. O pai dele. O Vem Sequeira. Era meu amigo. Ó. Mas peraí. O pai tem quantos anos? Não posso falar aqui. Eu vou só te explicar. Eu é que contribui. Dei dinheiro do papá papagaio. Pra você entrar. Sim. Só que ele hoje. Ele quando foi na União Soviética. Quem assina a guia de marcha dele? Ó pai. Você não sabe escrever. Como é que você nasce? Militar. Você não sabe escrever. Tem que dar o despacho. Tá despachado. Ele pegou lá. Assina a guia de marcha. Ele vai pra União Soviética. Fez um curso. Depois volta. Entra no Circa Lunga. Me encontra como instrutor. Depois lhe falei. Como é João? Tá fazendo aqui nada. É pá. Você fez curso militar agora. É pá. Tem uma guerra disponível aí. Tem cabina. Quer lutar? Quero. Me levo. Me meto na Batalha do Tom. É pá. Entra naquela zona do Miconjo. Onde passamos lembras. E na tarde ele levou um par de bota. Sim. Porque ele deixou perder um par de bota. Mas o pai disse que levou o presidente nas costas. Aonde? E quando? Espera aí. Nando veio. É. 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 É.